Olá, agora são duas horas e nove minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, você confere as imagens do plenário, o segundo secretário deputado Carlos Henrique está presidindo a reunião, acabou de abri-la e agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Zé Reis. 1º de junho de 2021, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 14 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Carlos Pimenta, segundo o secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Ana Paula Siqueira, primeira secretária ad hoc, leia a correspondência constante na mensagem 130 e 131 de 2021, encaminhando os projetos de leis nº 2770 e 2771 de 2021, respectivamente. Do procurador-geral de justiça e de ofícios, em suposto, a presidência passa a receber proposições e a consideração, ceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei nº 2726, 2753 de 2021, os requerimentos nº 7.713 a 7.715, 8.753, 8.113 a 8.139, 8.141 a 8.143, 8.148 a 8.150, 8.152 a 8.177 e 8.179, a 8.191 a 8.191, todos eles de 2021. E os requerimentos ordinários, nº 1031 e 1032 de 2021, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno. Os requerimentos nº 8.151 de 2021. E também encaminhado ao presidente a comunicação da Comissão do Trabalho. Proferem discursos à deputada Ana Paula Siqueira, o deputado Cássio Pimenta, a deputada Andréa de Jesus e o deputado Cleitinho Azevedo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente lê as decisões da mesa, criando, respectivamente, as Comissões Extraordinárias de Turismo e Gastronomia, da Comissão de Energia Renováveis e Recursos Hídricos, e das Privatizações e das Outras Providências. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos nº 8.116 a 8.130, 8.132 a 8.139, 8.142 a 8.143, de 8.157, 8.158, 8.160, 8.162, 8.164 a 8.167, 8.169 a 8.177, 8.179 a 8.181 a 8.187, todos eles do ano de 2021. Dá a ciência da comunicação hoje apresentada e defere cada um por sua vez. Os requerimentos ordinários 1.131 e 1.132 de 2021. Após questões de ordem suscitada pelo deputado Bartô e pela deputada Ana Paula Siqueira, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Senhoras e senhores deputadas e senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilize durante o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem o uso da palavra. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Senhor presidente, eu não estou conseguindo ouvir o som de vossa excelência. Está muito baixinho. Deputado Eligrilo, o senhor me ouve? Ouço muito baixinho. Muito bem. O senhor é o primeiro orador inscrito, portanto, boa tarde, deputado Eligrilo. O senhor tem a palavra. Boa tarde, presidente interino, meu amigo Carlinhos aí. Boa tarde, companheiros que estão nos assistindo, deputados que estão aí, André Quintão, Carlos Pimenta. É com muito prazer que a gente volta a rever os companheiros. Eu sei que está todo mundo com saudade. Mauro Tramonte, Fernando Pacheco, todos aí. E a minha fala hoje, senhor presidente, eu pedi a minha inscrição justamente para manifestar a minha posição a respeito de uma área que foi colocada à venda pelo Estado em Uberaba. Que é uma área que alguns deputados já participaram comigo na discussão a respeito da chamada planta de amônia. Eu não quero nem falar em planta de amônia, porque isso já trouxe muita decepção para muita gente na nossa região. Acontece que é uma área enorme. E nós precisamos que o Estado repasse essa área, porque o projeto planta de amônia acabou para a Petrobras. E era um projeto inviável na época. Foi um projeto que o vice-governador, o vice-presidente da República, José de Anencar, queria que fosse feito. E já começou, já foram gastos nessa área mais de 200 milhões com terraplanagem, com saneamento básico, uma série de coisas que já foram gastos. Já havia sido comprado equipamentos que foram vendidos a preço de banana e já havia sido gasto em torno de um bilhão de reais. E é um projeto muito grande. Hoje não se fala mais na planta de amônia, mas sim na planta de ureia, que é o nitrogenado usado por quase todos os cantos do Brasil e que hoje é 93% importado. E que nós precisamos, daqui a uns dias, pode não ter mais nem essa importação, ou vai ser a preço do jeito que eles querem e nós vamos importar 100% para o uso da nossa agricultura. E o país, Minas Gerais, em si é um Estado extremamente agricultura. Essa planta de ureia poderia sustentar 36% do consumo nacional, caso fosse reabilizado. Agora, existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas que diz o seguinte, o projeto, da forma que estava, ele era realmente enviado. O gás valendo a 12 dólares. Hoje está em torno de 10, mas com a aprovação do projeto da liberdade do gás, da aprovação de uma série de projetos, esse gás pode cair para 7 dólares, o que torna viável a planta de ureia. Aí muita gente fala assim, ah, mas o cara só vai levar o gás se tiver o consumo. Ora, essa planta de ureia era para consumir 3 milhões de metros por dia. O Estado de Minas inteiro consome hoje, porque nós temos gás só na região central, no sul de Minas e no Vale do Aço. O Estado todo hoje consome 2 milhões e meio. A planta de ureia era para consumir 3 milhões de metros por dia. Ou seja, mais do que consome todo o Estado de Minas Gerais. Olha, só que muita gente fala assim, olha, como é que vai produzir se não tem o gás? Como vai pôr a planta de ureia se não tem o gás? Como vão construir a planta, o gás se não tem a planta de ureia? Olha, isso é um projeto que o governo tem que ajudar. Ele não pode agora colocar a venda. Eu sei que a prefeita já está tentando, já conversou com o governo. Ela tem muito acesso ao governador. E espero que o governador atenda a essas reivindicações, tanto dela quanto minha. Não se pode comercializar essa área. São 110 hectares de terra que servem para tornar, se não viabilizar essa planta de ureia no futuro, viabiliza-se um grande complexo industrial, com área para ser destinada às empresas que quiserem investir na nossa região. Nós temos que buscar investimento. Não é cercear a oportunidade de vir um investimento para a nossa região. Então é isso que eu gostaria de dizer. O governo não pode comercializar. A prefeitura, que tem a prefeita, que tem um diálogo estreito, tem uma via de acesso muito fácil com o governador, tem que entrar e colocar isso nos braços. Colocar ali embaixo do braço e ir atrás, falando que não pode acontecer. Eu estou junto, porque é um prejuízo enorme para a nossa região. Nós não podemos aceitar. Passe essa área para o município de Uberaba, o Estado deve uma grande quantia para o município. Vamos sentar numa mesa e negociar isso. Uberaba precisa dessa área para viabilizar novas indústrias, novos investimentos. Não se busque investimento se você não tiver uma área. O gás seria o essencial. Mas, para tudo isso, nós precisamos de viabilizar o estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, que é um estudo de viabilidade técnica. O que aconteceu anteriormente? Vamos fazer a planta de amônia em Uberaba. Vamos construir lá a grande planta de amônia. Mas isso, só em questões políticas, não foi feito um projeto de viabilidade técnica. E hoje já tem esse projeto de viabilidade técnica, feito por uma das maiores, que é a Fundação Getúlio Vargas, uma fundação experta nesses assuntos de estudos de viabilidade. Então, já tem empresas querendo viabilizar isso. Mas, para tudo isso, nós não podemos perder essa área. O governo não pode insistir com essa alienação de todos os imóveis na cidade de Uberaba, ou em todo o estado de Minas Gerais, se tem imóveis que são imprescindíveis para o crescimento da economia de toda a região. Olha, o Brasil é extremamente produtivo. Ele é de produção em todo o território nacional. Minas Gerais é muito mais ainda. Mato Grosso, no sul do estado de São Paulo, aí você pega um negócio desse e não busca viabilizar isso. Então, acho que o governo tem que nos ajudar e buscar viabilizar esse projeto. Se não viabilizar, não venda essa área. Repasse ao município de Uberaba. Nós estaremos prontos, governador, para ajudar o senhor, para viabilizar isso. Uberaba precisa dessa área. Nós vamos cobrar isso do senhor, porque eu tenho certeza. E V. Exª também não sabe o que está acontecendo em relação a essa área. Nós tivemos com o senhor inúmeras vezes para a questão da plantaria amônica. Nós tivemos com o presidente da SEMIG, tivemos na Codemig. Tudo pronto. Uberaba se colocou no governo passado à disposição para bancar o projeto, desde que o estado fizesse, através do BMG, do BDMG, a viabilidade do recurso, porque o governo do estado devia e deve ainda para Uberaba. Então, nós não podemos perder essa área. Temos que buscar isso e o governo tem que nos atender nessa questão. A prefeita já iniciou a conversa, tenho certeza de que ela será ouvida. E nós estamos aqui para apoiar isso. É uma coisa que é como se quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Qual que precisa primeiro? Trazer o gás? Muita gente é paz. Não vai levar o gás se não tiver o consumo. Ah, não vamos fazer a empresa se não vem o gás. Então, nós vamos articular essa ideia, saber o que nós temos que fazer para viabilizar isso. Viabilidade técnica tem, o consumo nacional tem. E não vai dar para fabricar de ureia, de nitrogenado, o tanto que consome no Brasil. É em torno de 36%, que seria aqui o sul do São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Alta Paranaíba, que não tem gás. São as únicas regiões de Minas Gerais que ainda não tem o gás. É isso, essa área não pode ser comercializada. Nós vamos interceder junto ao governo, como a prefeita já está fazendo. A prefeita Elisa tem um relacionamento bom com o governo. E chegou o momento do governador mostrar à nossa região o tanto que essa região fez por ele durante o processo eleitoral. Garantiu a ele uma eleição estupenda em Minas Gerais, confiou nele. E agora chegou o momento dele devolver isso, agradecer essa confiança. O Berava tem perdido algumas coisas. Eu já cobrei algumas coisas aí, mas essa é de suma importante. Na época que nós mexemos na delegacia, o prédio da delegacia no governo passado estava pronto para ser alienado. E nós fomos atrás e não deixamos. Como é que é alienar uma área da delegacia de polícia que nós estávamos gastando um suor enorme para reformar e hoje é a melhor delegacia do estado de Minas, área própria, sede própria. Então, às vezes o governo está lá e não sabe o que está acontecendo, o que é que está sendo alienado. Então nós vamos mostrar isso. Essa área não pode ser vendida, viu, governador? Deixo aqui o meu agradecimento aos meus colegas e fiquem todos com Deus. Nós que agradecemos, deputado Elegrilo, aproveitando a oportunidade de deixar um abraço e dizer da nossa saudade de tê-lo aqui conosco em plenário. Convido agora, querido amigo, deputado André Quintão, para fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente, deputado Carlos Henrique. Boa tarde, deputados, deputados, público que acompanham os trabalhos da TV Assembleia. Hoje eu vou utilizar para publicizar uma proposta que eu considero muito importante voltada para as famílias em situação de extrema pobreza no estado de Minas Gerais e também para famílias que vivem ou passam por situações de emergência, de calamidade, de qualquer natureza. A Assembleia, durante a pandemia, e aí o conjunto dos deputados, das deputadas, dos partidos, liderados pelo presidente Agostinho Patros, tem tomado inúmeras iniciativas muito importantes. Eu destacaria aqui a lei geral da pandemia, no meu entendimento, a lei mais completa em relação a políticas públicas desenvolvidas durante a pandemia, a lei da vacina, inclusive de minha autoria, que obriga o estado a garantir a vacinação universal, os recursos que a Assembleia devolveu com suas economias próprias para o governo de Minas aplicar no enfrentamento da pandemia, a destinação das emendas parlamentares, de todos e todas reorientadas para a área da saúde, o convênio com o FMG. Mais recentemente, o programa Recomeça Minas, de apoio àqueles segmentos econômicos afetados pela pandemia, e aí uma série de medidas de alongamento de pagamento de impostos, de retirada de juros, de apoio tributário, e também, neste Recomeça Minas, uma medida emergencial, o auxílio de 600 reais em parcela única. Então, um projeto muito importante. E agora, no próprio acordo da Vale, onde, com certeza, faremos aí os ajustes necessários, já está em tramitação, será votado, mas com as prioridades bem definidas pela Assembleia, como, por exemplo, o fortalecimento da FUNED, da produção da vacina mineira, da UFMG, nas suas várias tentativas aí, em curso de desenvolvimento da vacina. Nessa mesma linha, e aí, tendo em vista essa situação social agravada, não só pela pandemia, mas também pela pandemia, pela recessão econômica, hoje o Brasil vive um verdadeiro caos social. O Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, 9 milhões de pessoas que já não procuram, já desistiram de procurar o emprego. Nós temos 56% da população em situação de insegurança alimentar, isso é nada mais, nada menos que 100 milhões de brasileiros. Nós temos 19 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. Diga-se, fome, passando fome, 19 milhões de brasileiros e de brasileiras. Nós temos aí um cenário provável de agravamento da situação de desigualdade social, em função também de uma defasagem escolar. Nem todas as crianças e jovens, ou melhor, a grande maioria das crianças e jovens, não tem o acesso à inclusão digital ou aos meios adequados de acompanhar o processo de desenvolvimento cognitivo em tempos de pandemia. E essa situação está aos nossos olhos, às nossas vistas. Nas grandes e médias cidades, por exemplo, o fenômeno da população de rua, que merece o nosso apoio, que precisa ser respeitado. As pessoas pedindo comida, pedindo remédio, pessoas sem teto. E também nos nichos de extrema pobreza, nas várias regiões de Minas Gerais. As vulnerabilidades sociais são muitas. Então, nós precisamos de medidas permanentes. Num determinado momento da realidade brasileira, o programa Bolsa Família estava cumprindo esse papel. Não de resolução de equacionar completamente a questão social, mas de garantir o direito humano à alimentação. À medida que o Brasil tinha quase pleno emprego e também uma política de salário mínimo, de reajustes até acima da inflação, o Bolsa Família era uma renda complementar. Então, nos anos Lula, Dilma, nós tínhamos já o Brasil fora do mapa da fome, o Brasil, como diz, perto e próximo do pleno emprego. Então, o Brasil estava acabando com a miséria. Nós tivemos vários episódios, não vou aqui detalhar em função do tempo, mas o fato é que essa situação veio se agravando. E hoje, com a pandemia, nós temos o inverso. Nós temos pessoas e famílias com renda zero. Portanto, a renda transferida do Bolsa Família, de R$ 190,00 em média, obviamente já não é suficiente para garantir a segurança alimentar ou a retirada de famílias da situação de pobreza extrema. E os auxílios emergenciais, que são muito importantes, nós estamos cobrando do governo federal o auxílio emergencial de R$ 600,00. Nós estamos aqui em Minas, com a lei aprovada, uma proposta apresentada pelo deputado Agustin Patrus, que todos nós, deputados e deputadas, apoiamos, garantindo a parcela única de R$ 600,00. Isso é importante. Mas nós temos agora que alargar os horizontes de um enfrentamento estrutural dessa situação, porque os efeitos da pandemia serão, no mínimo, de médio prazo. Então, nós apresentamos uma ideia construída com a participação de várias pessoas. Eu e a deputada Beatriz Serqueira apresentamos um esforço de proposta para a bancada do PT, para o Bloco Democracia e Luta, de um programa de renda básica estadual permanente e complementar para as famílias em situação de extrema pobreza em Minas Gerais. uma renda fixa de R$ 150,00 para as famílias em extrema pobreza inscritas no Cade 1. Seria uma forma do Estado de Minas Gerais complementar um programa federal de transferência de renda, no caso, o programa Bolsa Família. E também a previsão de uma renda variável, aí sim, para situações emergenciais de calamidade, de crise sanitária, como agora, de três parcelas de R$ 300,00. Ou seja, uma renda permanente para todas as famílias inscritas no Cade 1 em situação de extrema pobreza, são famílias cuja renda familiar per capita não chega a R$ 90,00. São famílias que não têm uma renda sequer para adquirir uma cesta básica, um botijão de gás ou pagar um aluguel. E essas rendas variáveis e também fixas, permanentes, seriam articuladas, conduzidas pelo governo de Minas através do Sistema Único da Assistência Social. Seria uma complementação para cerca de um milhão de famílias no Estado. Muitos poderiam perguntar, mas com qual recurso? Nós não apresentamos, eu, a deputada Beatriz, a bancada do PT e o Bloco Democracia e Luta, uma proposta simplesmente para marcar a posição. Nós estamos apresentando uma proposta concreta, factível, possível do governo de Minas realizar caso ele tenha vontade política. Um programa dessa natureza custa por ano da renda permanente complementar básica por volta de um bilhão e oitocentos milhões. O Fundo de Erradicação da Miséria em Minas Gerais, aprovado pela Assembleia, que tem por objetivo principal combater a miséria em nosso Estado, arrecada oitocentos milhões de reais. A rigor, hoje, apenas cinquenta e quatro milhões de reais têm uma destinação fixa, que é o pagamento do piso mineiro da assistência social. Garantido pela ação da Assembleia Legislativa, eu próprio participei dessa negociação e condicionamos a aprovação do Fundo de Erradicação da Miséria à garantia do pagamento regular e automático do piso mineiro da assistência social, que é uma parcela fixa que cofinancia o sistema único de assistência em cada município de Minas. Portanto, nós teríamos aí por volta de setecentos e cinquenta milhões liberados do FEM para um programa dessa natureza. E de onde viria o outro bilhão? O outro bilhão viria do reexame de renúncias fiscais no Estado de Minas Gerais. Minas Gerais acumula aproximadamente dez bilhões de reais, ou seja, abre mão de dez bilhões de reais de arrecadação de impostos para grupos econômicos, principalmente grandes grupos econômicos. E o próprio regime de recuperação fiscal que o governo do Estado quer aprovar na Assembleia, através do projeto de lei 1202-2019, que agora recebeu um substitutivo do governo, prevê que o governo tem um prazo para reduzir em vinte por cento as renúncias fiscais. É uma previsão da lei federal, isso vale também para o governo federal. Reexaminar vinte por cento da renúncia fiscal significa o Estado poder aportar ou ter um recurso de dois bilhões de reais ano liberados para investir. E nós queremos que pelo menos metade desse recurso seja reinvestido na vida, no ser humano, para as pessoas mais pobres. não vou aqui nem dizer do imposto sobre produtos exportados, que o governo devia estar lutando lá em Brasília na reforma tributária, os impactos da lei Candir, porque infelizmente hoje as grandes mineradoras, os grandes exportadores de produtos primários não têm a incidência do ICMS sobre essas exportações. Minas perdeu mais de 130 bilhões nos últimos vinte anos, mas como isso depende do governo federal e da discussão federal, Minas podia ter um papel ativo. Eu não vou entrar aqui nessa discussão. Eu estou apontando aqui a receita certa. A receita certa é fundo de erradicação da miséria. Aqueles 2% adicionais sobre consumo de bebida alcoólica, venda de armas e cigarros. Isso aí pode arcar com praticamente metade do programa. E o outro volume que poderia ser aportado poderia adivir exatamente do reexame da renúncia fiscal. Nós sabemos que a guerra tributária, que não é o ideal, mas existe, faz com que muitos estados utilizem a renúncia fiscal para atrair investimento, para gerar emprego. Em algumas situações, eu admito que isso é necessário, mas não em todas. Tem muita gente privilegiada, e gente que eu digo, grupos econômicos privilegiados, com essas renúncias fiscais. Não há transparência. Qual é o custo-benefício dessas renúncias fiscais? E aí, eu convido a Assembleia, a sociedade de Minas, a fazer uma reflexão. principalmente em tempos de pandemia, onde todo mundo perde, mas principalmente quem não tem emprego, quem não tem casa, quem não tem renda, quem não é incluído digitalmente. Essas pessoas podem passar fome? Essas pessoas podem ter que perder o seu teto, o seu lar e ir para as ruas? Essas pessoas podem ter as piores privações que nenhum ser humano mereceria, em detrimento de grandes grupos econômicos perpetuarem lucros, perpetuarem renúncias fiscais, que remontam, às vezes, a períodos passados, onde hoje essa renúncia fiscal não seria mais exigida? É justo grandes grupos econômicos não recolherem impostos e pessoas mais pobres passarem fome? Passou da hora da gente fazer essa discussão em Minas Gerais. A hora é agora. Então, o nosso projeto de lei 2659 já está protocolado, tem certeza que será aprovado nas comissões, assim como aprovamos o auxílio emergencial em parcela única e sobre os parâmetros da constitucionalidade, da previsão financeira e orçamentária. Tenho certeza que essa casa, todos os deputados e deputadas vão aprovar também, de maneira célere, rápida, esse importante projeto de lei. Esse projeto de lei é para salvar vidas. Vidas humanas devem ser priorizadas nesse momento. Por isso aqui, eu conto com o apoio de cada deputado e deputada, não simplesmente para aprovar, mas para estudar, para apontar alternativas, quem sabe identificar novas receitas, quem sabe aperfeiçoar a própria construção dos públicos prioritários desse projeto de lei. Então, deputado Caso Henrique, nosso presidente hoje nessa reunião, tem uma grande sensibilidade social. Conto com vossa excelência, com o seu bloco, com o conjunto dos deputados e deputadas desta casa para que a gente dê exemplo para o país novamente e que o governador Zema faça a sua parte. Vidas humanas têm que ser priorizadas nesse momento de pandemia e de crise social. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado André Quintão, sempre trazendo a esta casa debates tão importantes e que sempre visam o aprimoramento dos debates e os bons serviços para as boas causas sociais do nosso Estado. Convido agora o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, convido o deputado Cristiano Silveira, que fará uso da palavra da tribuna desta casa. Por 15 minutos. Presidente Carlos Henrique, colega que preside a sessão de hoje, deputado Bartô, que está aqui também na mesa, deputado Marquinhos, colegas que nos acompanham de maneira remota, deixo aqui meu boa tarde e também boa tarde para os servidores aqui da Assembleia, os trabalhadores, os internautas que nos acompanham. Presidente, minha fala vai ser breve, eu acho até que não utilizarei todo o meu tempo. Se bem que a gente costuma ficar empolgado, e uma ideia vai puxando a outra e acaba que usa, mas usar da melhor forma possível para a gente estabelecer aqui o bom debate, que é a característica da Assembleia de Minas Gerais. Mas antes de entrar na minha pauta, propriamente dito, eu só queria que, a pedido, né, dos nossos apoiadores, amigos, que estão aí por toda Minas Gerais, registrar as solicitações que eles têm feito e pedido para a gente reforçar aqui no nosso plenário. Eu mando um abraço para o vereador Juliano, de São Sebastião do Paraíso, e o vereador tem solicitado, presidente, junto ao comandante da Polícia Militar e ao governo de Minas Gerais, a disponibilidade de efetivo de policiais para o distrito da Guardinha. É um distrito populoso, um distrito que tem em torno de 2.600 pessoas, moradores, ainda no censo de 2017, e que hoje conta somente com a presença da Guarda Civil, a Guarda Municipal, que tenta fazer ali o trabalho de presença. Então, eu quero aqui reforçar esse pedido importante para a Segurança Pública de São Sebastião do Paraíso, que é o pedido feito pelo vereador Juliano, mais conhecido como Bijuliano, Biju, para o distrito então da Guardinha. Fica aqui registrado, junto aqui ao comando da Polícia Militar e registrado também junto ao Governo do Estado. E a outra questão é também aqui uma mensagem que recebi do vereador Didi, vereador Didi da cidade de Pintópolis, que faz ali a divisa com a cidade de São Francisco, tendo o Rio e São Francisco que por ali atravessa, e o Didi pediu, que falou assim, olha deputado, se você puder, faz um pronunciamento em defesa da construção da ponte que vai ligar aí São Francisco, porque é uma obra importante para a nossa região e é uma obra que me parece está prevista no acordo da Vale com o Estado. Eu até disse para o Didi, falei, olha Didi, não é um acordo, não é um recurso que nos deixa felizes, porque centenas de pessoas tiveram, perderam suas vidas, trabalhadores, familiares, entes queridos, perderam suas vidas, o meio ambiente do nosso Estado foi amplamente impactado, profundamente impactado, e esse acordo da Vale é uma parte de recomposição, de recomposição, vamos dizer assim, de indenização dos danos sofridos pelo Estado de Minas Gerais, mas honestamente é um dinheiro que lastreado na morte, essa que é a grande verdade. De toda forma, se aí está o acordo, que ele possa ser utilizado da melhor forma, da melhor maneira. e eu entendo então que se esta obra está prevista, ela é uma obra fundamental, uma obra importante na região do Norte de Minas, assim como as demais pontes, que me parece que no total na região nós estamos falando em três que fazem ali ligações importantes à infraestrutura ali na região. Então fica registrado aqui para o companheiro Didi, para o colega Didi, o nosso apoio a essa proposta, mas olha, eu quero lembrar que essa questão do acordo da Vale tem que ser, amplamente discutido, né? O projeto já está na casa, sabemos disso, eu particularmente tenho feito análise, tenho estudado a matéria, são valores expressivos, valores vultosos que vão estar aí disponibilizados para o povo de Minas Gerais. Alguns recursos já estão com, digamos assim, o seu destino resolvido, né? A partir de uma parte do acordo e tem uma parte que nós vamos fazer o debate aqui na Assembleia. E aí eu quero dizer para os colegas que a necessidade do debate não significa ter de fazê-lo de forma atabalhoada. não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes que o governo enviou o projeto para esta casa, que é para a Assembleia Legislativa, e nós tivemos que, por várias vezes, fazer revisões, colocar emenda, aperfeiçoar o projeto, ajustar matéria, corrigir questões, inclusive, de ordem legislativa. Então é claro que a Assembleia, ela tem a boa vontade de votar matéria, mas não penso que temos que votar correndo. Uma pressa danada que depois fala, nossa, o que nós fizemos, né? Não era para ser bem dessa maneira. Então eu quero dizer que da nossa parte há disposição do amplo debate, da discussão e da melhor aplicação dos recursos oriundos dessa compensação. Como, por exemplo, a ponte lá de São Francisco que o vereador Didi de Pontópolis faz o reforço da sua necessidade. Mas tem coisa lá que se os colegas deputados já deram uma olhada, que chama muita atenção, né? Eu vi lá, por exemplo, gasoduto, 310 milhões para gasoduto. Ok, uma obra importante, infraestrutura, é fundamental para o desenvolvimento do Estado, para a atividade industrial, para a produção, abastecimento, legal. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, o governador já anunciou que ele tem uma agenda, é um calendário de interesses para a privatização. E sabemos que as estatais mineiras estão neste horizonte. Sabendo, então, que a Gasmig é uma estatal mineira e que o governo quer fazer privatizações das estatais, estaria o governo, então, pretendendo fazer investimento de 310 milhões para entregar a iniciativa privada? Nós precisamos entender isso, né? Eu quero saber como é que é. O governo quer pegar esse dinheiro, fazer um investimento e depois entregar para o investidor privado e falar, toma aí de presente para você. Você que vai ter lucros explorando a atividade, essa atividade econômica que até então a priori é de competência do Estado. É uma questão que nós temos que conversar para poder entender. Tem lá mais. Cidade administrativa, mais de 40 milhões de reais para trocar fio, né? O negócio de, para melhorar a eficiência energética. Isso é prioridade? Nesse momento, o Estado de Minas Gerais que está com as estradas esburacadas, o Estado de Minas Gerais que precisa de investimentos para a saúde, para a reforma de escola, o Estado de Minas Gerais que precisa, sabe, investir em vários setores importantes, para que essa grana toda para a cidade administrativa? Isso aí vai agradar o síndico lá da cidade administrativa, mas o povo de Minas Gerais, o povo quer saber que você vai investir lá naquele negócio esquisito da cidade administrativa? Olha, sinceramente, nós temos que fazer esse debate também. Aí tem outras coisas que nós estamos vendo, né? Para a advocacia geral do Estado, órgão importante, um órgão que tem um papel advocatício, fundamental, junto ao Estado, mas para que que isso precisa de 25 milhões de reais? Para ser aplicado onde? Como? Qual que é a descrição? Porque é o seguinte, vem lá no projeto, como diz assim, brevemente, é só o título, né? Da ação, mas você não tem uma descrição qualificada do que que vai ser investido. Aí tem outro lá também que chamou a minha atenção, 250 milhões para estudo de viabilidade do Centro Mineiro de Controle de Doenças. Nós estamos na pandemia brava, né, presidente? Uma pandemia que está deixando todos nós aí extremamente preocupados, milhares e milhares mortos, taxa de contaminação elevada, lotação de leitos hospitalares, a falta da vacina, não há vacina na velocidade que o Brasil precisa para que a gente tenha uma boa imunização. Nós vimos há pouco tempo o Estado desistir de uma negociação com a Sinopharm através da FUNED, então Minas poderia estar aprofundando nessa questão da pesquisa, agora o debate volta, né? Ah, não, mas vamos discutir então o recurso para a FUNED, para ver se a FUNED pode fazer essas pesquisas. Então eu tremei barriquelo, né? Super atrasado, né? Chega depois que a corrida está no final. Aí o que me chamou atenção foi isso, se o governo não tiver equivocado na redação, 250 milhões para estudo de viabilidade, deveria ser para implementação, né? O governo podia falar para nós, já é para implementar o Centro Mineiro de Controle de Doenças e junto com a FUNED que nós já queremos fazer isso. Então, temos que discutir. Aí tinha lá pista de skate, tinha lá outras coisas. Então, eu estou falando isso tudo aqui para os colegas porque quando o governador foi na rádio ontem e ele parece que ficou entusiasmado, né? Quando está falando com a imprensa, com a rádio, desce o cacete na Assembleia. A culpa de todos os males de Minas Gerais é a Assembleia. É impressionante. A Assembleia que tem e sempre teve boa vontade com todas as pautas e agendas que o governo enviou foi a questão da reforma administrativa, inclusive com a promessa de que ia pagar o servidor em dia naquela votação. Com votação de negócio da Codemiga, antecipação de recebível, né? Venda do recebível, tivemos uma vontade e a Assembleia votou. Aí depois tem que votar a reforma da Previdência. Aí depois tem... Nunca houve, por parte da Assembleia Legislativa, uma vontade com as agendas que o governo dizia que eram importantes. Mesmo descumprindo a sua promessa de pagar o servidor em dia caso cada uma dessas agendas fossem votadas e fossem aprovadas. Nossa parte nós fizemos. Mas aí ele fica encantado quando vê o microfone e aí vai para a imprensa e fala, vocês têm que perguntar para os deputados por que não votou até hoje. Dá para votar assim desse jeito? Dá para votar? É pista de skate, é só para estudo de viabilidade do Centro de Controle de Doença, é 310 milhões para o gasoduto que não sabe se vai vender a gasmiga e vai entregar esse dinheiro para a iniciativa privada e a cidade administrativa mas dá para votar desse jeito? Eu honestamente eu não fui eleito pelo Romeu Zeman nem o voto dele eu não recebi até onde eu sei. Eu não fui eleito eu tive 79 mil 079 votos quase 80 mil votos eu fui eleito para legislar e fiscalizar fiscalizar é aqui só esse aperitivo que eu trouxe saber se não tem coisa errada saber se a Assembleia é aprovada do jeito que o governo quer nós não vamos estar entregando dinheiro do povo que é lastreado com a morte das pessoas por causa do problema da Vale do Rio Doce do acidente do crime que aconteceu na Vale do Rio Doce eu sinceramente eu não estou aqui para dizer amém eu não estou aqui para dizer não senhor sem senhor eu estou aqui para fazer o debate dentro do prazo que o regimento me garante dentro daquilo que a Constituição Mineira me garante dentro daquilo que eu assumi como responsabilidade quando fiz o juramento aqui embaixo no dia da posse dizendo que a gente honraria o povo de Minas Gerais para o conjunto das pessoas que represento nesta casa o trabalho que tem feito de ser zeloso na fiscalização tem sido um trabalho importante porque a gente tem ajudado a calibrar a identificar problema a melhorar projeto e ser contra quando é contra o interesse do povo de Minas Gerais como fui aqui no caso da reforma da Previdência dos trabalhadores aquele absurdo não se discutia rever por exemplo os regimes especiais de tributação os chamados incentivos fiscais 6, 7 bilhões e carcava a conta nas costas servidor público mas é a turma que odeia servidor público está lá o povo morrendo lutando contra Covid está a polícia lutando contra Covid tendo que lutar contra bandido está lá o povo da área médica da enfermagem perdendo a vida enfrentando Covid mas na cabeça deles aos parasitas eles não gostam de servidor público presidente eu falei que eu falo que a gente precisa desenvolver o raciocínio quase que eu já estou terminando o meu tempo mas só para encerrar aqui eu quero falar de novo sobre a CEMIG o governo quer privatizar a CEMIG pelas beiradas o governo já está fazendo os estudos para o desinvestimento das ações que a CEMIG tem na Taesa vou repetir a Taesa é a empresa de transmissão que é responsável por colocar entre 500 a 600 milhões de reais no caixa da CEMIG uma empresa recomendada pelas principais corretoras de valores imobiliários de ações no mercado uma empresa super saudável o que justifica a CEMIG abrir mão então dessa importante empresa somente viés ideológico porque se ela é eficiente se ela dá lucro porque nós vamos abrir mão de um patrimônio importante então eu quero lembrar os colegas dessa pauta fizemos aqui uma representação no Tribunal de Contas do Estado esta representação que nós fizemos tem um precedente de decisão do próprio Tribunal de Contas que diz olha que a alienação proposta não implicaria perda patrimonial futura quais seriam as vantagens advindas para a população do Estado de Minas Gerais qual o impacto causado nas contas públicas decorrente da perda das receitas e a real necessidade de alienação das ações a ocorrência de externalidades positivas de alienação do patrimônio estadual hábeis a trazer benefícios à população do Estado de Minas Gerais maior esclarecimento sobre como o Governo de Minas pretende utilizar os recursos da venda e participação isso daqui foi na decisão do Tribunal de Contas do Estado são as mesmas perguntas que precisam ser feitas agora em decorrência desse desinvestimento da empresa da Taesa por parte da Semig e vou dizer que depois vem a Codeng é só olhar o plano de meta 2021 da Codeng que está lá também o Governo entregando o patrimônio de Minas Gerais então nós temos uma representação protocolada no Tribunal de Contas do Estado aguardando designar relator nós temos o pedido de CPI assinado por deputados aqui nessa casa que precisa das assinaturas para que seja investigada a Semig nós temos também uma PEC uma proposta de emenda à Constituição que eu peço assinatura dos colegas que em caso desse desinvestimento da Assembleia tem que ser ouvida como é o caso das privatizações então isso tudo para que a gente possa exercer plenamente o nosso papel fiscalizatório em nome do povo de Minas Gerais é isso minhas palavras presidente muito obrigado muito obrigado realmente só não utilizou todo o tempo não faltaram 25 segundos convido agora o deputado Carlos Pimenta para fazer uso da palavra deputado Carlos Pimenta não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos as indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo cento e três do regimento interno os requerimentos números sete mil oitocentos setenta e oito dois mil e vinte e um da comissão de direitos humanos oito mil duzentos e três dois mil e vinte e um da comissão de cultura oito mil duzentos e oito dois mil e vinte e um da comissão de administração pública do deputado repórter Rafael Martins alterando seu nome parlamentar para deputado Rafael Martins ciente publicse as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de administração pública e de assuntos municipais reuniões extraordinárias de primeiro de junho de dois mil e vinte e um e comissões de segurança pública e educação reuniões extraordinárias de dois de junho de dois mil e vinte e um ciente publicse votação do requerimento dois mil trezentos e quarenta e cinco dois mil dezenove do deputado Elisma Prado a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo que apresenta número um a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o substitutivo número número um em votação você está acompanhando a votação de um requerimento do deputado Elisma Prado para encaminhamento à Secretaria de Estado de Saúde de um pedido de informações sobre a demora de dois anos e oito meses para um paciente de Ituiutaba receber uma cadeira de rodas e de três anos para ser atendido com aparelho auditivo sobre o limite de apenas três cadeiras e de uma prótese de membro inferior ou superior por mês para atender nove municípios da microrregião e sobre os motivos de ainda não ter sido deliberado o aumento do teto financeiro com a pactuação regional diante dessa demanda é o primeiro de oito requerimentos que serão apreciados agora à tarde votaram sim doze senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o substitutivo número um votação do requerimento número seis mil quatrocentos vinte e nove dois mil e vinte da comissão de saúde a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação substitutivo número um agora está sendo votado um requerimento da comissão de saúde para encaminhamento a secretaria de estado da saúde e também a fundação hospitalar do estado de minas gerais de um pedido de informações sobre a compra de aporte de vácuo e de geradores para alas masculinas do hospital regional doutor João Penido em Juiz de Fora tendo em vista que conforme um ofício de dois mil e vinte protocolado pela subsede do Sindicato de Juiz de Fora e encaminhado à direção do hospital a instalação desse vácuo próximo ao leito dos pacientes é de fundamental importância e figura entre os postos de consumo da assistência e os geradores são itens essenciais de acordo com normas do Ministério da Saúde votaram sim quinze senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o substitutivo número um votação do requerimento seis mil seiscentos noventa e sete dois mil e vinte da comissão de direitos humanos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação requerimento agora está sendo apreciado um requerimento da comissão de direitos humanos também para encaminhamento à secretaria de estado de saúde de um pedido de informações sobre as condições de saúde da população que reside nos municípios mineiros banhados pela bacia do rio doce e atingidos pelo rompimento da barragem de fundão de propriedade da samarco mineração ocorrido em cinco de novembro de dois mil e quinze votaram cinco a toze senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento sete mil duzentos e quarenta e dois da deputada Beatriz Serqueira a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação substitutivo número um agora um requerimento que está sendo votado da deputada Beatriz Serqueira para encaminhamento ao governador do estado de um pedido de informações sobre a existência de proposta ou contato inicial com o estado por parte da farmacêutica chinesa Sinovac Biotec nos moldes da parceria com o Instituto Butantan para aquisição de doses da vacina Coronavac destinadas à população do estado bem como sobre o agendamento de alguma reunião com a farmacêutica para tratar desse assunto votar com sim treze senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o substitutivo número um votação do requerimento sete mil trezentos noventa e um de dois mil e vinte e um da deputada Ana Paula Siqueira a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o substitutivo número um agora está sendo votado um requerimento da deputada Ana Paula Siqueira em que requer o encaminhamento ao secretário de estado de saúde de um pedido de informações sobre o processo de transferência de tecnologia para a produção da vacina contra meningite C envolvendo a FUNED né que a fundação Ezequiel Dias e também o laboratório Novartis uma vez que o contrato expirado pela segunda vez após o investimento de mais de um bilhão de reais foi feito pelo governo de Minas Gerais nos últimos dez anos votaram sim doze senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o substitutivo número um votação do requerimento sete mil novecentos e sessenta e nove dois mil e vinte e um da comissão de meio ambiente a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação requerimento agora está sendo votado um requerimento da comissão de meio ambiente para encaminhamento ao diretor geral do IEF o Instituto Estadual de Florestas de um pedido de informações sobre o processo de concessão dos parques e unidades de conservação no estado votaram sim doze senhores e senhoras e senhoras e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o requerimento votação do requerimento sete mil novecentos e setenta e dois mil e vinte e um da comissão de meio ambiente a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o substitutivo número um agora a votação de um segundo requerimento da comissão de meio ambiente para encaminhamento ao superintendente de fiscalização da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de um pedido de informações sobre quais as ações planejadas pelo departamento em relação a fauna doméstica no estado excetuando-se a execução de emendas parlamentares acompanhadas de cópia do diagnóstico da fauna doméstica em todos os municípios mineiros votaram sim dezessete senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o substitutivo número um votação do requerimento oito mil vinte e oito dois mil e vinte e um do deputado André Quintão a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégios em votação requerimento agora está sendo votado um requerimento do deputado André Quintão para encaminhamento a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade e também ao departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais de um pedido de informações sobre as obras de recapeamento do piso da MG cento e onze em especial no trecho entre Ipanema e Manhoaçu e se o trecho indicado ou outro da rodovia já estiver contemplado em plano edital de recapeamento a o pedido é para que sejam detalhadas as informações sobre os procedimentos adotados e a previsão também do tempo para o início e a conclusão das obras este é o último dos oito requerimentos que estão na pauta desta quarta-feira votaram sim quinze senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia oito às quatorze horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde a todos você